Boa. 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 Vamos lá, vamos lá. Né. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? 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 O que? O que é? O que é? O que é? O que é? O que? O que é? 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 O que? O que é? 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 O que? O? O que? O que é?